Tô foda! Morre! Já! Vai lá, família! E aí, loucões e louconas desse Brasil! Tudo bem com vocês? O primeiro vídeo do Epicos da Semana de hoje é pra vocês que sempre foram enganados pelas aquelas máquinas de pegar bichinhos, sabe? Eu sei, não precisa mentir que você já gastou muita grana nesse tipo de máquina e nunca saiu com o bichinho de pelúcia que você queria, não é não? Mas agora se liga aí num cara que fez tudo o que a gente gostaria de fazer com essa porra dessa máquina. Se liga aí! Ó, não, 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 ó, eu tenho uma coisa pra te dizer. Mandou muito, velho! Ele encaçapou o urso ali numa chacoalhada de máquina, né? Tipo, cai urso, cai, aê, boa, valeu, valeu, valeu! E como dizem os sábios, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ou você aí em casa acha mesmo que essas máquinas não embolsam o preço de 100 ursos a cada um urso que elas dão pra gente, hã? Ah, não seja tonto, meu caro! Vamos pro próximo vídeo, troca aí. Meus queridos, e o segundo vídeo aqui do Epicos da Semana de hoje é um daqueles momentos de apresentação musical de classe, sabe? Você com certeza já se juntou com sua classe pra cantar o hino nacional ou pra cantar uma música bonitinha pros pais assistirem, não é mesmo? Enfim, esse é aquele momento que você não quer que nada dê errado porque todo mundo tá olhando pra você mas parece que alguém vai lá e fala assim Se fode, trouxa! Se liga nesse vídeo! Não, pera aí, pera aí, pera aí do céu! Que porra de reação foi essa do moleque, hein? Foi tipo assim, né? Ai, caralho, caralho, caralho! Agora eu fudei, agora eu fudei o que que eu faço? Puta que eu pariu, o professor vai matar a puta Meus pais vão me matar, eles tão me olhando Eles tão me olhando, o que eu faço agora? Mão na cabeça, mão na cabeça, vai! Canto o hino na cabeça, canto o hino na cabeça, vai! Vai! Não, a reação desse moleque, velho, é muito épica Imagina essa mesma reação em outras situações Tipo, o professor pegou ele colando Ha! Tá colando, né, safado? Ha! Tá batendo punheta, né, safado? Ha! Seu pinto é pequeno, né, safado? Ha! Querido, eu tenho uma notícia triste Seu pai faleceu Não, velho, mas uma das melhores partes do vídeo É a reação da garota que tá do lado dele, né? Ela tá tipo assim, né? Tomou no cu, trouxa! Não, e o garoto ali do meio, tá ligado? Quando a parada caiu da mão do moleque O garoto, tipo, congelou, tá ligado? Não desconcentra, cara Não desconcentra, não olha pro lado Tá tudo certo Não ri desse gordo Não ri Não ri Você tá suspenso, Christian Pode sair do coral Droga Meus queridos, e o terceiro e último vídeo aqui do Epicos da Semana de hoje É pra mostrar aos motoqueiros brasileiros como realmente se pilota uma moto Se liga aí Vocês são os filhos da puta também, né? Ou vai dizer que só fui eu que ficou torcendo pro cara cair Só eu Enfim, meus caras Eu não sei se essa porra foi fake Porque o cara tá moto tá andando sem acelerar Ou se era uma rampa Ou se o caralho é quatro Mas, mano Só sei que foi foda pra caralho Não, imagina isso no Brasil, tá ligado? Você tá lá dirigindo, tal, tal, tal E passa um motoqueiro do seu lado de pé na moto com o braço aberto Tipo aquela cena do Titanic, manja Esse cara é foda Sem mais Eu queria que ele caísse da moto Mas ele é foda É nóis, meu povo Tchau Tô solto na buraqueira Se inscreva nele clicando aqui embaixo A inscrever-se Você se inscrevendo aqui no meu canal Você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente Vídeos semanais Toda sexta-feira Épicos da semana Todo domingo Um vlogzinho pra vocês Toda quarta-feira Dá pra vir te comer E semana que vem É a estreia de um novo vlog Aqui no Eu Fico Louco Então se inscreva nessa porra Pra receber todos os meus vídeos Em primeira mão Aí no seu feed de inscrições Dá um like aqui embaixo também Que ajuda pra caralho Na divulgação Compartilha no seu Facebook No seu Twitter Posta no mural dos amigos E é nóis Na descrição do vídeo Tá o blog do canal www.euficolouco.com.br Lá no blog Todos os vídeos que foram exibidos Aqui no Épicos Vão estar lá em primeira mão Separados aqui Vocês podem ver os vídeos separados É nóis Caixa postal do canal Também na descrição E é isso aí, meu povo Ó, beijo do louco Até domingo com vlogzinho E... Mais Mano Adelante Mic Adelante